Esse cartão de memória aqui é pro outro e me já tá gravando. Viu alguma nota? Não. Ah, então... Vamos lá! Vamos de novo. Sim. Eu dei uma primeira nota ou acertou? Peguei. Será que tá comigo aquele bicho? Cartão? Não. Só tomara. Eu só abri ele uma vez na house de coisinha. De Fernando. Que foi hoje. O Fernando naquela aula saiu por 28 mil 610. Mão... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.